Doutor Walter Santos, a gente está vendo que deu um boom, teve o EB2NW para o pessoal que tem o dinheirinho e para os pobres tem o asilo, que na verdade é a mesma, nós vemos os mesmos, vou até tomar cuidado, nós vemos muitas empresas não qualificadas vendendo o produto é diferente, uma estava vendendo o filé mignon e outra vendendo a mortadela, digamos em outras palavras, para ser bem direto, ambos vendendo o produto bom para quem não tinha capacidade, e a gente está vendo agora que muitos desses asilos estão sendo julgados e vistos primeiro, os novos primeiro do que os antigos, o senhor está vendo alguma coisa? Estou, estou vendo, já alertamos sobre isso aqui no programa, da mesma forma que não raro o governo pega, congela o que já está atrasado mesmo, põe num canto, vamos lidar com isso um de cada vez, e os novos eles colocam na frente da fila, já para matar a possibilidade de levar adiante um caso que não tem fundamento e desestimular o público a continuar fazendo isso, quando ele vê que quem está entrando agora com o caso, já tem o caso sumariamente negado, sumariamente assim, em poucos meses está negado, as pessoas que estão pensando em fazer coisa errada, acabam desistindo de fazer coisa errada, então isso é algo que já está sendo implementado, e o governo novo, quando tomar posse, você pode ter certeza, Paulo, vai pegar forte nisso, viu? Porque no outro termo do presidente Trump, teve ordens específicas para a corte de deportação, quanto que podia ou não podia fazer, de dar adiamentos de audiências, dar prazos mais curtos, assim, dentro da lei, óbvio, sempre foi dentro da lei, nunca foi fora da lei, mas acabando com uma certa tolerância que hoje existe, ou que tradicionalmente existiu no âmbito do juiz de deportação, quer dizer, deportação em último lugar, vou te dar todas as chances de defesa, vou, mas não vai ser mais daqui a seis meses, você tem até a semana que vem para se manifestar, então vai acabar esse período de enrolar ou ganhar tempo aqui dentro, então cuidado para não fazer aplicação que não tem mérito, porque você vai pagar o preço disso, pode ter certeza. E lembrando, e o preço disso nada mais é do que você ser mandado embora, Agora, se você vai embora ou não, é outro departamento, mas você vai ficar pedido, você vai falar assim, ó, você recebeu uma carta, você precisa sair deste país, então, resumindo, acabou todas as suas chances, qualquer outro... Eu acho que nem para uma futura anistia essas pessoas não se qualificariam, né, doutor? Normalmente não, a anistia concedida normalmente não aceita quem tem ordem de deportação, mas óbvio que a lei pode ser de forma diferente. O que eu acho que pode acontecer é, a pessoa sai da corte já presa, se tiver uma ordem de deportação, por estar ilegal no país, e a lei prevê isso, é verdade que cabe apelo, cabe recurso da decisão de deportação de primeira instância, mas se o governo vai manter a pessoa presa, inviabiliza a parte prática do apelo, porque quem está preso não pode trabalhar, não pode produzir recursos para pagar as custas e os necessários aí para fazer o processo de apelação. Enfim, a gente não sabe qual vai ser o desdobramento, mas que existe essa possibilidade, existe, ainda mais se for considerado o discurso de que vamos deportar os ilegais. Então, quem está ilegal e tem corte tem que ter muito cuidado e prestar atenção aí no que está acontecendo. É isso aí. E lembrando, eu vou falar a minha opinião, a minha opinião de muitas pessoas que eu ando conversando aqui, doutor Walter Santos, em relação ao vamos deportar os ilegais. Eu conversei com bastante pessoas que trabalham aqui, inclusive policiais de aqui de Orlando e alguns de Massachusetts que são brasileiros e são amigos meus. Todos eles falaram e todos acreditam que realmente eles vão focar nos criminosos. Isso vai ser o primeiro. E o número de criminosos que existe e que vão continuar existindo são muito grandes. Então, a chance de pegar o trabalhador, o imigrante ilegal que veio para cuidar da vida, para uma vida melhor, é bem pequena. Ninguém está falando que não existe, mas não é o foco. Esse é o ponto. Esse é o que o senhor acredita também? Eu acredito. Eu acho que tem prioridades, mas vou te falar do desvio de prioridade. Eles vão na casa, em Metro Oeste, para pegar o Pedro. Chega lá, eles batem na porta, porque eles não podem entrar na casa. Eles têm que bater na porta ou pega na rua. abrem a porta e falam, cadê o Pedro? O Pedro não está aqui. Tá bom, e você? Você está legal ou não está? Eles já estão ali? Já estão ali, já leva. Então, isso já aconteceu no passado. E para não perder a viagem, pode ser que aconteça de novo. Eles vão focar só, tipo, não vou gastar mais tempo atrás do Pedro, esperando o Pedro. Você também está legal, vai você. Então... Então, cuidado com seus roommates. E, galera, é o seguinte, lembra? Se você é pego dirigindo sem carteira, é um crime. Aqui nos Estados Unidos, não é, doutor? É, na Flórida é. Na Flórida, dirigir sem carteira é considerado infração criminal, você vai em cana. Que, aliás, o que acontecia antes, a pessoa era presa para dirigir sem carteira, pagava fiança, mas o estado da Flórida não soltava, porque chamava o ICE e esperava dois, três dias. Se o ICE não fosse buscar, aí soltava. Mas, se o ICE for buscar, já era. E, na verdade, a gente está falando que não é para apavorar ninguém, não. Não, 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 é a realidade. É a realidade. O dirigir sem carteira de motorista é crime. Mas nós não acreditamos que eles vão focar nas pessoas que estão trabalhando, tentando ter uma vida melhor, tá? Mesmo porque nós, que eu me considero um americano também, nós precisamos muito da mão de obra de todos os imigrantes. Na lavoura, principalmente, no ramo aqui de hotelaria, né, doutor Walter Santos? Sem dúvida. Construção. Construção. Então, isso nunca vai acabar. Então, por favor, se você beber, não dirige, não bata na sua mulher, porque se você bater na mulher, se a polícia não te pegar, eu te pego e te dou um pau. Não gosto de homem marica que bate mulher. Tenta ficar... Tem que ficar longe de problemas. Agora, se você é uma pessoa que gosta de beber e dirigir, você gosta de bater em mulher, gosta de abusar de crianças, coisas, você... Faz as malas. É, faz as malas, porque o bicho vai pegar. E vão pegar mesmo!